Vai machucar o bezerro Agora é a hora do laço Ele é bravo Olá pessoal, tudo bem? Bom dia para todos Sejam todos bem-vindos ao nosso vídeo Pessoal, hoje eu vou Estar mostrando para vocês Essa nossa vaca aqui É uma vaca gi Ela deu cria essa noite Aquela bezerrinha lá Contra por volta das 10 horas da noite Quando ela Deu cria desse bezerro E agora eu estou tentando Fazer com que ele mama Está vendo lá? O peito da vaca é muito grosso E ele não está conseguindo A bezerrinha não está conseguindo Mamar Olha lá E nas primeiras horas Primeiro dia É essencial para o bezerro mamar O colosso da vaca E Ela é uma ovelha de primeira cria Essa vaca é muito brava Eu tenho vídeo dela no canal Um tempo atrás Eu estava domando ela Deixava amarrada aqui no curral E ficava tirando as costas dela Mas mesmo assim Ela amassou um pouco Mas não está de confiança não Ela enfrenta a gente Ó E a bezerrinha está tentando mamar E também Eu vendi aquele touro lá O touro mansinho E a vaca cigana Eu vendi Eu estou aguardando só o O caminhão chegar aqui Para a gente embarcar Era para ter levado ontem E o caminhão O cara Furou comigo E marcou E vinha ontem e não veio E ele não tem zap Eu não consegui falar com ele Eu tenho que ir na casa dele hoje de novo Que é meio distante daqui Então eu vendi Esse touro É o touro mansinho E a vaca cigana Cigana também está cruzada Não vai demorar muito Para dar cria Eu vendi para aquele pessoal De São Paulo Lá de Mojiguassu Eles compraram um sírio Aqui no Projeto Jaíba E eles estiveram aqui em casa Olhou a vaca Olhou várias vacas Que você tem aí Interessou mais nessa daí Cigana E o touro também É Por que eu vou tirar pessoal O touro Porque eu tenho dois touros Vocês sabem que é esse aqui É o touro mansinho E o outro Jordão Só que o outro Jordão É um touro mais apurado Touro registrado Eles não quiseram comprar Porque Eles queriam um touro Desse aqui Nessa qualidade Só que eu não posso Ficar com dois touros Estava dando muita briga Quando a vaca Estava no sírio Eles estavam brigando Mas é um touro Muito bonito também Muito manso Então assim que Que o caminhão Chegar aqui E eu embarcar Eu vou mostrar para vocês Também Levando Embarcando Esses Esses dois gados Aqui no caminhão Aqui nós tem Embarcadorzinho Aqui ó É bem simples Mas Nos atende aqui Quando chega um caminhão Encosta aqui A gente É Tão em julgado Eles sobem no embarcador Mas voltando O assunto aqui da Da vaca pessoal O que é que eu vou fazer O bezerrinho É uma arrela Todo dia aqui Mas está arisca ainda Né Belinha O que é que Essa bestagem aí Correndo com medo de mim Hein Hein Bela Ó Não é Belinha Estou entendendo você Não Bela Olha o nega Também curiando A bezerrinha Oi pessoal É bonitinha né É É É bonitinha Igual aquela outra E é fêmea também Olha o ubo Dessa vaca pessoal Deixa eu filmar Por parte da tela aqui Olha o tamanho Do ubo Dessa vaca Eu creio Que vai ser Boa de ler demais Agora é Mansar ela Vou ter que Mansar Laçar Colocar a Pê nela Pê É Acostumando Com a gente Não é filho De nenhum Boi Daqui de casa É não Não é filho Dos boi Daqui não Quando eu comprei Ela já veio Cruzada É filho De um boi Nelore Ela está caçando o peito Mas ela não consegue Ela não consegue Pegar Ela já foi No peito lá E não consegue Pegar Eu vou Eu vou tentar Entrar lá Para ela Acostumando comigo Deixar o nega Filmar para mim Aqui o nega Você vai filmar Eu vou tentar Entrar lá Eu tenho que entrar Eu tenho que entrar Aqui para ela Acostumando comigo Já Só tem que Eu tenho um pau Você não está do nada Pegar um pau É Pegar um pau Tem sempre um Um pau Assim Caso ela vem em cima Ela tem medo De um pau A gente não bate Não Mas ela tem medo Tem que ter cuidado Também Caso com essas tesouras Que é bem baixa Você não bater a cabeça Quando For fugir da vaca Mostra Nela Está parecendo O bezerro nasceu Ontem Olha Belinha Bota 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 Está parecendo O bezerro nasceu Ontem Era umas 10 horas Da noite Não é nega Foi Quando ele nasceu Era umas 10 horas Da noite E eu não consigo Mamar ainda não Ela não está conseguindo Eu vou ter que Ué E cadê o pau Que você foi buscar Eu fui pegar nela Ela vem em cima de mim Não pode não Ela é brava Você vai pegar na bezerra Aí em cima de mim Para você pegar a bezerra Primeiro tem que amarrar ela E cuidado com essas Pontas aí também Quando você for subir Aí ó Né Você vê Ela está Ela não gosta Aproxima dela Você tem que laçar Né Tem Só laçando Para ela quietar E deixar o bezerro Mamar também Né Quando você laçar Você já deixa ela Com um laço Pendurado Quando for pegar Ficou mais fácil Né Igual você deixava ela antes Toda a vida Ela foi enjoadinha Eu achei uma pessoa Eu queria comprar ela Pessoal Uma pessoa Eu queria comprar Na minha mão Só que eu fiquei Com dó de vender Porque quando eu vi O ovo dela Desse jeito aí Eu chego Achei uma vaca Boa de leite Aí eu preferi Vender as outras Eu vendi Igual a que ali Está vendida Já vendi outras Também Eu troquei Algumas no terreno Também Eu falei no outro Vídeo Acabei Não dei continuada A falar do vídeo Mas eu Troquei algumas vacas Que nós tínhamos Lá no terreno Vizinho do meu pai Lá na chaga Do meu pai Que a terra também É uma boa aplicação Também de Vai invertir Seu patrimônio O gado é bom A terra também é bom Na falta de pasto Que estava O terreno É melhor Vai machucar o Bizer Agora é a hora Do laço Lembrava Está vendo Pessoal Aí Não é uma hora De confiança Não Você já está No último De grau Cuidado Ela é assim Ela fica afastada Mas quando ela Sendo ameaçada Ela vem em cima E o meu curral Aqui é baixo Eu estou no topo Já aqui E essa tela Ainda vai atrapalhar A ser Ela é uma boa Vizerina Passou em cima De tudo Ela vai vir em cima De mim Quer ver Tenta sair Por aqui Tenta sair Por cima Ainda Não Você tinha que Já estar com o laço Mas também Não tem como Laçar aí dentro Não tem Tem como Laçar aí dentro É Meio apertado Que é muito baixo E aqueles dois Eu deixei lá Porque vai embarcar Daqui a pouco Você vai ter que Deixar para mexer Com ela Depois que tirar Aqueles lá Que aí você leva Ela para lá Que lá é mais espaçoso Aqui não dá Para rodar o laço O treinado é baixo E lá também Lá também Dá para você correr E subir na cerca Aqui não dá Essa cobertura Aqui desse curral Eu fiz Porque antigamente Eu criava galinha Aqui Era um galpãozinho Criava galinha Aí como eu parei Com a criação de galinha Eu aproveitei o treinadinho E fiz o curral Aqui em volta Mas ele é baixo Para casa de curral É baixo Olha a luna Mas vaca primeira cria É complicado Se não tiver cloragem Você não doma não Mas não é todas Você lembra de manteiga Manteiga foi a primeira cria E você mansoou ela rápido Essa aí toda a vida Ela é enjoadinha Aí ela está de oito Não sei O bichinho faz assim Ele faz assim Não é Maldado não É uma defesa dele Ele senta ameaçado Ele faz isso aí O oito e ela sai na água Ali E eu fiquei meio acuado Aqui não fiquei Ficou E a porteira está aberta ali Você deixou Não vai não Tenta passar por aqui Não Se você recuar do gado É que ele toma de coisa Tem que botar o pau na cara É por causa do bezerro Está ali Então Está certa Está protegendo o bezerrinho dela Nem se compara Com aquela lá Do outro terreno Se eu corri Daquela lá Que não faz nada Imagina Essa aí Se fosse lá Eu tinha Não era corrido Não era voado Mas porque A gente não sabe A natureza Então a gente tem Que ter cuidado Agora eu já sei Que a outra lá Não é brava Eu já fico Mais sem cismo Tentar envolver Ela aqui Esse espelho Parece que vai ser ruim De tirar leite Parece que não tem Apoio Primeiro tem que Marrar Cancela 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 Para aberto Mas aí Se ela vir Abrir a cancela Não vai lá Não é mais eu Prova dentro de casa Vai Belinha Senão você me derruba Belinha Ela não é boba Ela sabe Ela tá saindo leite Você viu Tá tão cheio Tá saindo leite Sozinho Tá pingando Deve para ela não passar em cima do bezerra Correndo de novo E machucar A bezerra Não sabe para quem que ela olha Se é para mim Ou se é para você Acho que ela tá querendo Passar lá para o bezerra Agora ela vai para lá Agora vai achar o peito Agora vai achar Mas ela tenta A boca é pequenininha Não alcança O peito é muito grosso Não consegue Deixa eu sair para cá Deixar ela para lá É Pode apertar ela muito Aí não Tá toda tremendo Tem só raiva O vaqueiro teve que sair de ré É que eu não tenho que bater nela não Se eu não tenho que bater na cara dela É mas não pode mesmo Não tem que evitar né Ela já é brava Se ficar batendo E pronto Aqui já dá para a gente subir Aqui é melhor Agora ali Olha lá amor Ela tá pegando Ela tá lambendo o peito Que você falou que tava vazando Ela tá dando cabeçada É vicinho Não, ela não sai não Ela cancela ainda É mas ela arrumar aqui Ela vai Pode ficar quieta Ela não bater na dela Não derrubar cancela Com eu e tudo Se ela dá onde vai A gente ficar com medo É pior Nossa, cuidado Que aí não tem lugar Para ser subida Ele tá quase conseguindo mamar Deixa boa Até tirar aquele gado O peito é muito grosso Não tá conseguindo Tem que laçar ela No curral de lá É melhor para você mexer Nesse aqui Até para rodar o laço Ele pega nessas O laço ficou no chão O laço ficou no chão Sujou tudo Pega em cima aí Se rodar o laço Vai pegar em cima Se eu laçar ela Caiu a valentinha dela Caiu o domínio, né? Pois é Aqui não tem como rodar o laço É muito baixo jogar o pão É o que eu tô falando Tem que esperar terminar Para ser laçada Lá naquele outro lá Que poeirão Vou sair lá de cá, querida Eu consigo Que foi, Piona? Você tá bravo assim, Piona? Você é mansinha toda vez Você é mansinha Toda vida Põe mansinha Quando ela vê que a gente tá Do outro lado da seca Ela fica mansa Vou tentar laçar ela por cá Eu tenho que dominar ela Senão ela não Não amansa Mexer aqui no ritmo Ela cria brava É assim mesmo Tem que ter paciência Passei Agora eu domino nela, pessoal Depois que a gente laça É, fica mais fácil Depois que laça eu domino agora Agora acabou a valentinha dela Acho que o laço bem curtinho Dá pra você Vou ter que ir lá tocar ela Você quer que eu vou lá tocar? Hã? Quer que eu vou lá tocar ela? Vai lá, negra Vai dar o outro Olha aqui assim Olha aqui Ah, pera aí Tá aí Aí deixa bem curtinho Que aí não Você consegue Tô tentando Amarrou direito? Amarrou direito aí? Puxar e pegar o cd Cadê o A, B? Já entra com tudo O que você for precisar Vai, Nancinho Vai, Nancinho Vai, Nancinho Aí, pessoal Esse aqui, ó Esse procedimento Antes que alguém fala Alguém fala que tá judiando o animal Esse aqui é Procedimento padrão É normal Esse aqui no animal que tá Quebravo, né? Você tem que laçar Amarrar bem curtinho Igual uma ria ali, ó Senão você não domina Não sei como é que ela fez comigo aí Não machuca você, né? Se eu bom vier, ela não machucava É Uma cabeçada da vaga Você ia matar a gente Agora, piar Tira esses garranchos aí de baixo Pra não machucar o sangue nem ela Boa Calma Calma, pior Parece que você age Olha Tá vendo? Pode bombear nem É, amor Parece que ela ficou agitada E o peito agora Tá vazando sozinho Com o pau, moço Eu vou fazer um laço Opa Opa Vou ter que fazer um laço Do mesmo Eita Só levantar ela aí Cuidado Vai 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 Ó Ela caiu de novo Isso já é uma manha, né? É uma manha Isso aí que é a manha dela Se deixar Manteiga também era desse jeito Começar a querer piar ela Ela deitava Ó, amor Ela juntando Só dela juntar Pessoal Eu não consegui piar ela aqui Ela caiu E ela caiu duas vezes É tipo uma manha Que eles querem fazer, né? Para não tirar o leite Aí eu vou levar ela para o embarcador Porque lá ela não cai Não tem como ela deitar, né? Coloquei a bezerrinha lá Vou soltar ela Mostra Aquela ponta lá de ferro Puxa ela lá Não Fica querendo em cima de você A bezerra vai sair Ah, não tem como ela deitar Ah, não tem como ela deitar Ah, não tem como ela deitar Você requer que quer que quer mamar Que quer mamar Não tem como ela deitar O arrabiseira Ela vai sair sem fogo de gato Hum Cursar uma corda Vamos lá na frente Toca a arrabinha aqui, negra Olha aqui o teu gato lá por fora Vai, Fiona, vai Vai, Fiona, vai Vai, Fiona Vai, Fiona Vai, vai Vai É Sem apoio, né? O arrabiou, Fiona O bezerrinho está ao contrário Tem apoio nenhum, peito Ó, amor, pega o celular E mostra aí de perto Você segurando o peito, né? O bezerrinho está na frente O peito dela é muito grosso, pessoal Olha o sudo estranho aqui, ó Deixa eu mostrar E está duro, duro E amarrou a bezerrinha lá na frente Para ela ficar quieta, né? Domar no ovelha, a primeira cria, não é fácil, não Esse paciente machuca, né? Primeiro é o colosso, né? Aí, ó Esse aqui é paciente Eu amarrei muito curto Está enforcando Ela amarrei mais Falgada, né? Mas aí já está dando trabalho Já fica andando Tem que continuar o mar mais curto Está muito grosso, muito cheio, né? É Vê a gente está tranquilo aí, negra Estou achando que está muito fofo Pois é Pode tocar ela para levantar? Pode Olha aqui, pessoal Agora o negra está tentando tirar um pouco também aqui Deixa eu ver o peito Tira aqui, negra Tira a mão da frente Deixa eu mostrar aqui Olha a gordura daquele peito lá A mão não alcança Não está dando posição para pegar Mas a vaca está tranquila Estou dando uma comida para ela aqui Estou dando uma cubada de mil para ela aqui Ela quietou A bezerrinha está deitadinha ali Eu coloquei ela longe Se ela cair, não machucar a bezerra E um dos segredos também para dar uma agrada É assim Dar uma comidazinha Ela estava muito brava Agora quietou Sossegou Comendo uma raçãozinha E nós estamos revezando aqui O negro não estava Queria segurar aqui na frente Ela tem um pouco de medo da vaca Vim segurar ela e foi tirar Aí nós estamos esgotando no chão Já enchi o balde ali já O balde já enchi pessoal Porque acordava a bezerra Esse ledo aqui não tem utilidade Então por isso está agrada no chão mesmo Olha aqui pessoal Eu esgotei ela bastante Muito ledo nós esgotamos aqui E agora a bezerrinha começou a conseguir pegar o peito Agora ela está conseguindo Deixa eu ajeitar na boca dela aqui Olha aí Pega aí vai O peito é muito grande Ela pega e solta Pega moço Tá bom pessoal aí Eu vou finalizar o vídeo agora Mas mostrando para vocês aí A nossa líder na roça Dá um trabalho Domar uma vaca assim Primeira cria Não todas Eu tenho duas que eu domei aqui Que era mansinha Então deu trabalho Essa daqui Desde quando eu consegui ela Comprei ela Ela já veio brava demais Mas graças a Deus Deu certo aí A gente está conseguindo mamar A gente está conseguindo mamar A gente está de trás da vaca Se ele passar aqui para a frente Ele vai conseguir mamar O dois de trás Ele mamou já Aquele dois de trás Ele conseguiu Agora esse aqui Ele está Batucando Para pegar Pega e escapola Cada um cabeçal Que ele dá também Eu vou soltar ali Que aí ela No espaço maior Ela vai conseguir Aí quando for a tarde Agora é bem cedo Quando for a tarde Tornar o mesmo procedimento É fazer de novo Colocar no Nesse tronco aqui Esgotar de novo E o caminhão Até agora não chegou Que vai embarcar isso aqui Se chegar Vou fazer o vídeo Também embarcando Esse também Está indo lá Para o projeto de raíba Está bom pessoal Obrigado a todos vocês Que acompanham o nosso vídeo Até agora Um dia abençoar Para todos vocês Tchau pessoal Fiquem com Deus Tchau pessoal Eu moro onde o sol se põe Aonde a abelha faz o puro mel Se tem lugar melhor que aqui Só se for no céu Levanto e bebo meu leite fresquinho O meu café moído na hora Biscoito frito de primeira Fica por conta da minha senhora Almoço tem frango Caipira na mesa Com certeza você vai gostar Qualquer dia se você quiser Venha aqui nos visitar Eu sei que meu trabalho é duro Tenho que soar no meu dia a dia Só assim eu mantenho a forma Não preciso ir à academia Tenho uma orquestra de passarinho E me alegra com a cantorinha